Salve galerinha do canal Blood Jacaré, mais um episódio pra vocês E ontem eu coloquei lá no meu Instagram galera, o que acontece? Uma enquete se eu faria um projeto na BMW ou aqui ó, no Omega Zão E a BMW tá ganhando galera, então já vou fazer uma apresentação sobre ela geral aí No dia a dia aí, vou mostrar tudo sobre ela pra vocês Eu só fiz um vídeo no canal até hoje sobre esse carro Então acompanha o dia a dia, vou deixar um likezinho desse Omega que tava vendo aqui pra vocês Acompanha tudo e bora! Cara, o melhor desse carro é a partida, fica A partida dele já tá aceleradão lá em dois mil giros e vai caindo devagarzinho galera Top isso, vai acompanhando aí o dia a dia aí que eu vou mostrar mais sobre esse carro pra vocês Galera, então igual eu tava falando pra vocês, esse carro velho, a partida dele é muito bonita O barulho do motor fora do normal, fora do normal mesmo Então o que acontece é abrir o vídeo aqui um pouquinho pra vocês escutarem Hoje um dia é normal, eu não malhar aqui, mas geralmente eu não vou nesse carro Eu vou nos Omega né, que eu ando mais é no Omega ali Esse carro igual eu falo velho, ele é muito sensacional velho Muito top mesmo, fica em borboleta O câmbio é o melhor que existe da categoria, olha o barulho desse aqui que você vê Olha aí É um carro que tipo assim Pra quem não conhece galera, esse aqui é um motor É da 335, ele vem com motor N54 É um motor aí que já tem 307 cavalos de potência Tipo assim, já é um carro muito forte, é biturbo e tudo mais Vou mostrar tudo pra vocês Sobre escapamento, todo mundo vai perguntar sobre escapamento Vou filmar lá de baixo como é que ele é pra vocês, tá É, até uma vez eu postei um vídeo dela O pessoal do grupo das BMW, do Jim É, me perguntou como que era escapamento e tudo mais Cara, eu vou mostrar nesse vídeo aqui Então já acompanha, que vai ser um contextuzão geral aí Essa BMW aqui tá com 63 mil quilômetros rodados Ela é 2010 2010, ela é cabriolet, abre o teto, que eles tem tudo, entendeu Que é bom, olha aqui pra vocês aí, que top Que é bom descer É, esse carro aqui é o mais top que existe, velho Tipo, ela é série M, né Ela tem televisão, um painel, um painel aí, ó Tem muita coisa diferenciada nesse carro Muito top mesmo, velho Muito top, muito top Foi um carro que entrou pra mim por uma oportunidade É, graças a Deus, deu certo e tudo mais É um carro que eu quase não andei nele, esse carro, cara Ou seja, eu deixei guardado lá no IS Foi mais de dois meses Levei ele pra fazer um recal, por isso que ele tá quer esse negocinho aqui, ó Ela tinha um recal, é, observação no documento de recal Fui lá, troquei o ABS daqui Cara, tem que amassa, velho Fica meio que foscozinho, velho Muito top, velho Quando a peça é zero, velho Vou arrancar aqui, vou colocar o embleminha com a partezinha preta Hoje ainda E bora Vou mostrar tudo pra vocês aí de fora, tudo mais Tentar abrindo Contextão geral pra vocês aí Acompanha Pra quem só viu aquele primeiro vídeo no canal Pra quem não me conhece Eu sou o piloto Jacaré Wagner, meu nome Então se você não é inscrito no canal Já se inscreve Aperta o botãozinho do lado aí Nas notificações Aperta em tudo Pra você receber tudo Que às vezes Então eu falo Eu só tenho enquete lá Tô doido pra montar um projeto Tenho vontade demais de lançar um projeto Desse carro, velho Desse carro Tô indo na academia aqui É, então o que acontece Cara, você viu muito louco, velho Ontem eu tava vendo os vídeos no canal No YouTube aí desses carros Se você tiver a oportunidade Veja, velho Esses carros single turbo Eles ficam muito fortes, cara Ficaram aí até de 550 600 cv de roda E tudo mais Tá? Então bora na academia ali Agora mesmo eu volto aí Mostrando mais pra vocês Tudo aí Dos Do motor Como que é o escape Por fora do carro A estética Pra quem nunca viu Beleza? Bora Ou Fala a verdade, Sefi Sabe qual que é o melhor de tudo? Isso aqui, ó Ficou em ano, pra você ver Atentar o segurança É isso que eu tô doiando Tipo Onde que esse cara vai? Galera, e saindo aqui da academia Ó Donhado nessa mesma zona aí O cara plotou ela Ficou doido, hein? Tenho vontade de fazer alguma coisa diferente Nessa daqui Tipo um Nardo Pra ficar diferente Mas vou optar aí pelo Pelo O pretão mesmo Pra você entender Olha o visual da danada Como é que é Você tá doido Bora Bora trabalhar Chegar lá Vou mostrar mais tudo pra vocês aqui As rodas dela As rodas dela é 19 As rodas de trás É 10,5 Top Chegando aqui, né Fim Igual eu tava falando pra vocês, galera Esses caras tem umas pinças muito grandes Tanto na frente quanto atrás Dá uma olhada pra vocês aí Pega a visão O tamanho da pinça De play Fim CT2 Só ia terminar Que chega a hora De trocar os As partilhas Mas é desse jeito Galera E se eu for montar esse carro Independente de tudo Que eu for fazer com ele Vai ser montado Aqui Na Auto Performance Eu quero montar A BMW Zona Zangada Tá aí É igual eu falei pra vocês Eu quero montar esse carro Se for Vou fazer tudo com kit nacional Galera Turbina Vou colocar single turbo Fazer o coletor aqui mesmo É Montar aí A Eu não sei Se eu vou usar ainda Módulo original Ou se eu vou arrancar tudo E vou colocar um caimbo manual Da S10 Não sei ainda Porque como vai ser Um trem mais problemático Era bom já ter um caimbo manual Né Então Esse caimbo na Europa Esse carro na Europa Eles vêm com um caimbo manual Seis machos Igual aquela Da 320 Que eu vendi Mas o da 320 É GTRAC O desse carro Que é original É ZF Também um caim Parrudo pra caramba Só que ele é muito canseiro De achar Muito caro Então bora ver O que acontece aí Mas falar a verdade Vocês Tudo que for feito E se for fazer Vai ser feito aqui Ó Auto performance Bora Chegar aqui Agora mesmo Eu mostro mais o carro Para vocês BMW Zona Zangada Está aí na capa O chevetão Está ali Tudo certinho Bota terminando o carro dele Daquele jeito Bora E galera O coração da nave Galera Igual eu falei Para vocês Esse motor aqui É 154 Esses carros E vocês Acompanhar Vídeo na internet Tem Cara Tem várias configurações Que você pode montar Esse motor Stage 1 Stage 2 Stage 3 Single turbo Que é o que eu tenho vontade De montar Só que esse carro Também tem um problema Crônico Que é bomba Bobina E bico Igual vamos supor Bomba de alta Bobina E bico Então o que acontece Que ela é injeção direta Então é um trem Tipo assim Se fosse para mim fazer Galera Eu queria fazer Logo o tudão Single turbo Turbinona aqui Da frente Aqui Porque é trem Cabuloso mesmo Sem Sem pavinha E 650 de roda 600 de roda Então esse carro Hoje galera Eles vêm com 307 cavalos Esse carro aqui Já tem Algumas coisas Tá vendo Olha Pressurização da fôlego Tá vendo Tudo certinho Já tem take Já tem escapamento Igual vocês viram No barulhão dele aí Vou mostrar o escapamento Dele ali para vocês Então esse carro Já é muito top Já é muito forte Já é um carro Tipo assim Para você andar aí No dia a dia Que é um trem Só que esses carros Você faz eles Eles ficam Um carro Tipo padrão original Para andar na rua E na hora que você mete o pé O trem vem Tracionando tudo Força demais Porque 550 cavalos Também tem lino lógica Então se fosse eu fazer Eu quero fazer Que é a minha vontade Se eu não vender Ela antes Que se achar um Que quer comprar Eu também vendo Então o que acontece É fazer um coletor Aqui dimensionado Aqui Com uma turbina Só bem aqui Você entendeu Uma turbina Não dá problema Uma roletada Um trem aí E tudo que dá Aí eu já ia trocar O câmbio Já ia colocar Um swap Diferente de câmbio 10 e 10 Daria certinho aí Casaria Que eu já tenho ele Colocaria aí também Para você Ser um projeto novo Para vocês Do canal aí também Deixa nos comentários Quem queria ver Essa saga aí Para vocês verem Deixa nos comentários Bora abrir o teto dela Aqui para vocês verem Vou mostrar o escapamento Também O teto dela galera Vocês vêm cá Aperta aqui Ela vai abaixar Os vidros aí agora Ela abaixou os vidros Aí agora Ela já vai com o teto Para trás Está vendo O tanque é doido É muito massa Esse carro É um carro muito massa Desse jeito Aqui no Brasil Galera Eu acho que não tem Nenhum É tudão Tudo que dá Eu acho que não tem Nenhum Eu nunca vi Mas pode ser Que tenha Pode ser que eu esteja Enganado Olha lá Fechou Pronto Vira conversível Pensa no trem Desse bravo Com essa rodona Top Essas rodas Já é 19 Pneuzão Aqui atrás É uma lapa De um pneu Muito top mesmo E o segredo Do escapamento Que todo mundo Pergunta galera Vou mostrar para vocês Olha lá Para vocês O cara fez Esse escapamento Aqui galera Deixa eu mostrar Aqui para vocês Deixa eu colocar Puxando o carregador Aqui Você está vendo Que vem um abafador E ali Ele tem tipo Uma corneta Para o lado Olha lá Dos dois lados Está vendo Então os barulhos Ficam muito louco Muito louco Muito doido Eu gosto demais É gosto É uma coisa de gosto Então a minha vontade É fazer isso E tentar colocar Dois pneus Trazer nela Que está Está liso Que eu já Dei uma sessão Nela Mas cara É um carro Espetacular É um carro Espetacular Eu tenho vontade De fazer demais Ela galera Mas é esse daí É esse daí Que eu queria trazer Para vocês Que eu fiz Enquete lá no Instagram Até agora Enquete está no ar Se você não foi Lá no meu Instagram Ainda Eu vou deixar Na tela E já vota Lá Que cara Eu tenho vontade De fazer esse carro Seria top Pensa Um trenzão Desse daqui Ia bugar O sistema Mas Lá também Deixando inquieto Lá no Instagram Lá também Vai lá e vota Se eu faria O ômega Com motor diferente Aí vocês vão ver Qual motor que é Se eu for fazer o ômega Você entendeu Então é isso daí galera Como eu falei para vocês Eu tenho essa vontade De fazer esse carro aqui E outra coisa Galera Se for montar Peça nacional aqui Eu vou gastar Na faixa De uns 40 mil Para fazer esse projeto Se for montar Um ômega Tudão Ou então um ômega Com motor diferente Gasta muito mais Que isso E aqui eu vou ter Arzinho funcionando Tudo certinho Daqui é jeitão Então é isso daí galera Igual faz Não Já deixa o like No vídeo aí Quem Quem for das BM Já manda esses vídeos aí Quem gostar do projeto Porque eu sei o que mais É o ômega Mais é carro antigo Já comenta aí embaixo O que você acha Desse projeto Já dá aquele apoio aí Já dá aquela moral Daquele jeitão Valeu demais E até o próximo vídeo De vocês aí Beleza Valeu